Olá gente, bom dia. Se pede canapum para fazer o remédio para a infecção urinária, ele é muito bom. Porque esse daqui acaba de verdade e os remédios que a gente compra na farmácia ele não acaba, só para aliviar, eu digo porque eu mesma já tem acontecido comigo. Então, se ele acaba a infecção urinária, aí você não vai gastar dinheiro, você vai economizar seu dinheiro, você vê que a sua está muito cara, vai ser economizado. Aí qualquer canto no quintal, beira dos rios, das correntezas, tem esses pés de canapum. Então, veja bem para você conhecer, aonde tiver você vai ver e vai conhecer, que é o pé de canapum. Aí é muito bom. Faça, tira para a sua mãe, suas irmãs, seus colegas, suas amigas, que semeira que é muito bom. Nós precisamos muito da sua ajuda. E é muito bom e até amanhã, até a próxima.